Fala galera, eu estou aqui com meu amigo Ronan de Brasília Ele é dono de uma clínica chamada Corpo Perfeito Trabalha com endocrinologia Nutrição esportiva, prescrição, treino e avaliação física Aí ele chegou aqui para mim e falou, me arruma um carrinho aí, cara Um carrinho? Carrinho simples Um carrinho o quê? Simples Carrinho baratinho Acondicionado só Porque, né, a gente está acostumado a alugar carro no Brasil Que é uma fortuna, eu falei, caramba, bicho Pega aí, ó, Porsche Zona Cayane, você pode Aí ele disse, tá louco, eu falei, leva essa porra embora Falei para ele, me arruma um jipinho, um Toyota Corolla Ele leva a maceragem A esposa fica ali, você para que é esse negócio de gastar dinheiro Aí eu estava explicando para ele o seguinte, que é outra realidade Quando eu falo que o Brasil precisa mudar essas coisas É porque a gente estava vendo o preço agora de uma criança dessa aqui, 2016 É 2016 No Brasil, 350 mil E o problema não é só pagar os 350 mil É pagar o IPVA de 15 pau por mês Ou por ano Por ano? Vamos aliviar o governo, por ano Mas ou seguro por mês Bota um seguro aí, caríssimo Você vai pagar uma fortuna Todo santo mês Porque você sabe como é que é, né, violência, assalto Tudo que acontece no Brasil Se não puder abastar todos os problemas, você chega aqui A gente aluga um carro desse aqui 150 conto, 200 conto O aluguel de um carro desse Para comprar um carro desse, 50 mil Você compra um carrinho desse e vai-se embora 50 mil É outra realidade Para facilidade de estar falando português aqui com o Luiz, né Mas não é isso não O que eu estou tentando mostrar é que a galera Para, por exemplo, uma macerati dessa 2016 40 mil Não é um absurdo Sabe como é que paga? Financiado aqui Eu vou te explicar como é que paga O cara chega na concessionária lá Dá 5 conto Dá 4 contas Dá 10% Dá 4 contas Paga o resto parcelado Com juros absurdo de 5% ao ano Com certeza 5% ao ano Então é essa a realidade Tem que levar a avó para assinar como avalia IPVA IPVA 80 dólares 80 dólares Ela dá 100 dólares no final Eu paguei 95 dólares Todas as taxas anuais da minha macerati Igualzinha essa aqui, ó Só que a minha é 2017 Essa realidade Vai na cor perfeita Você deve ter Muitos clientes têm dinheiro Quantos que os caras não pagam nessas máquinas? Paga por ano de IPVA? Paga... Gente, isso é uma vergonha Essas coisas acontecem no Brasil Se os Estados Unidos, que é os Estados Unidos Consegue fazer isso Que é um país capitalista Rico Poderia explorar o seu povo Porque o povo tem dinheiro Por que o Brasil Que é um povo Que tem tanta dificuldade Um povo tão sofrido Não faz o mesmo pelo seu povo Judia menos do seu povo É um conceito, cara É uma forma de pensar Tem que fazer as pessoas entenderem isso É o seguinte Só que aqui na América Tem uma coisa que ele já sentiu O povo é... Bril Bril E no Brasil a gente tem... Calor Calor, amigo Sem fazer um abraço Ele falou Luizão não servia para morar aqui não Luizão Em 17 dias Eu estou morrendo de saudade De um abraço A maior felicidade que eu recebi Foi a notícia Que ele vai para Brasília Eu estava aqui nos Estados Unidos Vim para encontrar com ele Agora o cara vai para Brasília Eu falei Bom demais 25,55 já Tamo junto lá Tamo junto Valeu, galera Um abraço Um abraço